Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu vou trazer uma leitura pra vocês que tem a ver com o quiz que eu fiz, então foi um pedido, que é sobre a questão vale a pena insistir? Então eu vou olhar com vocês aqui a questão de um relacionamento, se vale a pena insistir em um relacionamento, ou vou estender um pouquinho aqui pra projetos, se vale a pena insistir em algum projeto ou questão que você tem aí na sua mente. Tá, então eu trouxe aqui uma carta, primeiro, geral, que é pra falar do momento de vocês, onde deve estar o foco da cabeça de vocês hoje. E aqui eu trouxe o tarot de Marcélia pra gente definir, então, se vale a pena insistir ou não. Bom, se vocês já conhecem o meu trabalho, muito obrigada por estarem aqui. Se vocês são novos, então, obrigada também, né, pelo conhecimento, e eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Grupo 1, 2, 3, 4, 5. Meditem sobre as cartas, né, vocês podem pausar esse vídeo e meditar sobre as cartas. Eu sempre gosto de falar que eu olho bem pra elas, e aí eu fecho os olhos, e a lembrança que fica na minha mente da carta que mais chama atenção é a que eu escolho. Bom, então eu vou começar. Grupo 1, eu tenho aqui Pranayama pra vocês. Então, vocês estão passando um momento, vocês viveram ali há um tempo atrás o momento de estar muito no fluxo da vida. Estão seguindo aquilo que ia sendo colocado na sua frente, o que é muito importante também pra gente não resistir tanto. Mas, já que essa carta aqui mostra que vocês estão agora tomando controle da vida de vocês, então, esse fluxo, de repente, esse lugar que te enchia de vida, mas você não sabia muito bem pra onde que ia dar, se ia ter um resultado legal. Então, agora é o momento de realmente mostrar um controle. Então, acho que você está entendendo todos os fluxos que você viveu, que aparentemente não tinham sentido, mas te traziam, sim, muita vitalidade, né, porque a gente está falando do controle do Prana. Então, é o momento agora de apreciar o sentido que a sua vida ali, há um tempinho atrás, te trouxe. Então, assim, vale a pena insistir dentro dessa questão do controle do fluxo. A gente tem aqui a força invertida. E a gente tem também aqui o oito de ouros invertido. Então, pra mim, a resposta é que está se fazendo um esforço grande para pouco retorno. Então, é como tirar leite de pedra pra essa questão. Como as cartas estão invertidas, eu não considero que a mensagem seja pra insistir. Talvez mudar a estratégia e ver o que acontece. Porque, de fato, existe muita insistência, tentativa de lidar com forças opostas, mas com um retorno muito pequeno. Eu acho que, justamente, se você está aqui nesse conselho, está mostrando que agora é a hora de você tomar as rédeas da sua vida, controlar a real, a sua vida, e seguir por um caminho que esse controle da tua vitalidade te mostra. Então, é como se você estivesse enxergando um caminho mais, com maiores frutos do que nisso aqui que você estava insistindo. Bom, grupo dois. Vou deixar aqui. O grupo dois é um prana em si. Então, a gente estava falando do prana yama, e agora a gente tem o prana em si. Então, eu vejo aqui um momento pra vocês experimentarem a vida. Então, se vocês estavam passando por um momento anterior que parecia que estava tudo meio parado, meio estagnado, acho que agora vocês vão dar a entrada, estão entrando em contato com várias fontes de energia que fazem com que você sinta muita vitalidade mesmo. Então, é quase que uma esperança, uma sensação de prazer renovados. Existe muita alegria aqui nessa carta, muita alegria, conforto. Sabe aquela sensação de colocar uma roupa bem limpinha e deitar na cama, assim, ao fim do dia? E dormindo com um sorriso. Então, aquela sensação de paz mesmo. Quando você respira e você sente todo o seu corpo energizado. É definitivamente um momento de muitas experiências. Agora, dentro desse momento de muitas experiências, será que vale a pena insistir? Bom, esse aqui é um difícil pra mim. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui a carta do sol, que é essa energia extremamente forte, que fala de criação. Eu acho que o que eu vejo pra vocês com essa carta aqui, invertida, talvez existam muitas possibilidades. E essa carta aqui, ela invertida, pode estar dizendo só que você está olhando pro lugar errado. Eu acho que é um momento de muita criatividade, definitivamente. É um lugar pra se insistir, sim. Mas talvez exista alguma questão, alguma questão financeira. Talvez você não esteja usando financeiramente as suas questões financeiras de uma maneira muito... Não dizer racional, porque não é o ponto aqui da leitura, né? Talvez você não esteja usando as questões, os recursos financeiros de uma maneira mais elevada. Eu acho que vocês estão, assim, prontos pra experiências, pra criação, muito aqui, grande, né? Algumas pessoas até podem ser, assim, de fato, experimentar, por exemplo, uma gravidez. Mas, com o set de ouros invertido, talvez vocês precisem relaxar mais com relação às questões financeiras. Mas, definitivamente, eu vejo aqui que é mais uma questão de posicionamento mesmo de vocês do que deixar a questão pra trás, tá? Pode ser que existam mais opções, e se você tá perguntando de uma questão amorosa especificamente, talvez você precise deixar de lado um pouquinho o preconceito, ou... Não o preconceito, mas talvez alguma questão que você saiba que possa ser uma dificuldade. Às vezes ela não é, às vezes é mais a impressão da sua cabeça, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, e eu vou passar aqui pro grupo 3. No grupo 3, a gente tem a Kundalini. Então, aqui, vocês realmente estão acordando espiritualmente. As experiências aqui já são diferentes do Prana, são experiências mais espirituais. Eu acho que é como se vocês tivessem colocado o rosto numa água cheia de gelo, e agora tiraram o rosto dessa água. Então, vocês estão enxergando a vida de uma maneira bem diferente, e inicialmente um pouquinho atordoado, só que com bastante frescor. Então, de fato, existe aqui até uma energia de entender o poder que a gente tem, inclusive, pelo pensamento, entender as sincronicidades, enfim. Eu acho que é um momento de entender aquelas coincidências que não existem. Então, acho que é um momento de enxergar a espiritualidade definitivamente. A questão, devo insistir? Aqui pra mim, logo de cara, eu vejo que não. Se existe uma questão, se você realmente perguntou se deve insistir, não. Eu acho que, vejam lá a Kundalini como ela é uma carta maravilhosa. Eu acho que vocês até sabem que é uma questão aí, o que você perguntou, ou a pessoa que você tá perguntando. E pra esse momento que eu tô falando, viu, gente? Porque nada é pra sempre. A gente olha o tarô pra aquele dia que a gente viu. Então, a mensagem daquele dia. Então, não é uma questão pra você insistir. Eu vejo aqui interesses diversos. Então, se você perguntou de uma pessoa, você quer ir pra um lado, a pessoa quer ir pro outro. E o que faz com que a mente fique muito carregada, muitas preocupações desnecessárias. Mas, eu acho que não precisa viver mais uma fase de, mais uma tristeza sobre finalizações. Eu acho que você tá ali com a Kundalini completamente ao seu alcance. E se você se deixar levar por questões mais espirituais, você vai sentir muito prazer, muita plenitude. Então, eu diria que essa questão aqui, talvez não seja pra levar adiante. Bom, grupo 4. A gente tem aqui, Kafa. Bom, se você tirou essa carta, significa que você é uma pessoa, provavelmente, que gosta de uma instabilidade material. É uma pessoa emocional. É uma pessoa que constrói, de verdade, aquilo que imagina. Então, é uma pessoa com energia um pouco mais de ouros, do naipe de ouros, assim, que vai devagar. E, então, você também emana muita... Como que a gente fala? Quando dá frutos, você emana muitos benefícios. Então, você atrai pessoas que precisam ali de uma ajuda mais emocional, pelo menos nesse momento. É isso que você tá emanando. Então, vamos ver se essa energia aqui de estabilidade, se... O que que ela tá dizendo sobre essa questão de continuar ou não? De insistir ou não? A gente tem o mago e a gente tem o cavaleiro de paus aqui. Bom, o mago saiu invertido e o cavaleiro de paus saiu certo. Eu vejo que existe muita vontade de insistir, existe muita paixão aqui, definitivamente. Eu vejo um envolvimento do corpo muito grande. Então, pra essa questão, é como se realmente fosse tudo sobre os prazeres do corpo. Ou os confortos do corpo, se você tá perguntando de algum projeto. Eu acho que, bom, precisa endireitar essa energia do mago aqui. Pra algumas pessoas, pode significar uma certa sexualidade vivida desenfreadamente. Um mago invertido simboliza bastante isso. E o naipe de paus também significa paixão. Ou então, é um desejo muito grande de transformar mesmo as coisas, de tornar aquilo que você toca ouro. Mas, talvez, precise de um pouco mais de espiritualidade mesmo. Um pouco mais de carinho. Pode existir conforto, pode existir a estabilidade material aqui. Mas, talvez, precise de um pouco mais de empatia. É isso aí. Nessa questão, existe chance, sim. Pode insistir, porque existe um envolvimento corporal bastante grande. Então, se você tá perguntando de um projeto. É algo que tem muito a ver com você. Mas, é aquela coisa. Precisa de um pouco mais de empatia. Entender quem é a pessoa que você tá lidando. O que você tá provocando, buscando nessa pessoa. Talvez precise de um pouquinho mais de profundidade. Agora, aqui, no grupo 5. A gente tem a querida deusa Kali, maravilhosa. Bom, se você tirou essa carta, eu vejo pra você aqui já um período de transformação. Eu acho que você vai se conhecer num nível que você nem imagina. Você vai, de fato, enfrentar as suas sombras. Mas, não tenha muito medo, né? Porque a Kali, ela vem aqui com tudo. Ela não deixa brecha pra você sentir medo. E ela vem indicar uma transformação muito grande. Então, com certeza, finalizações de um padrão pra entrada em outro. Você vai precisar, de fato, olhar pra dentro de si. Pra todas as coisas que você talvez tenha feito. E que não eram muito condizentes com o caminho que você vai seguir agora. Que é um caminho bem dentro da moral. Kali não gosta de mentiras. Não gosta de nenhum tipo de comportamento nesse sentido. Então, se você é uma pessoa que talvez tenha trilhado muito esse caminho. Medita. Fica bem tranquila. Porque muitas coisas aconteceram nesse sentido. Agora, se você já era uma pessoa que segue esse caminho mais preocupado, assim, com os outros e com as questões morais. A Kali vem, de fato, mostrar aquilo que você nem via. Que ainda precisa melhorar um pouco. E ela vem te colocar no lugar certo. Ela vem te apresentar uma forma bem legal sua. Pra você enfrentar e trazer uma forma de amor bastante elevada. Bom, olha aqui, né? Olha, olha essas duas cartas. É. Definitivamente, aqui, essa resposta pra mim é não. Não vale a pena insistir. Pelo menos por hora, né? Como eu falei, o Toro, ele é de momento. Mas, aqui tá falando que você, de fato, precisa largar. Já foi. Já aconteceu. Então, agora é uma nova realidade. Agora é um novo ser. Você tem que entender quem é você, de fato. Se você não entende qual é a sua sombra, você sempre vai ver essa sombra nos outros. Então, por favor. Aqui. Precisa criticar um pouquinho menos. Precisa, talvez, tentar achar um caminho de liderança. Mas, sem as questões ali do ego ou alguma questão um pouco mais no nível mundano. A Kali tá trazendo muita sorte pra vocês nesse momento, pra encontrar esse caminho certo. Mas, aqui, essa carta, ela me diz que já foi. Talvez você insista em algo que realmente ainda traz sofrimento. Definitivamente, não precisa mais sofrer. Eu acho que é um novo ciclo. E abandone mesmo essa questão aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta. Me manda dicas de temas. E compartilha. Enfim, um beijo pra vocês.